o irmão sangue tá então sebastião blot vai ser deninado de titãs então 21 ele foi criado pelo mais um jovem de pés já o segundo foi criado pelo jovem e quis pro nome dele sebastião blot irmão sangue do meu irmão sangue infelizou em conta pelas distâncias a oitava levou o título setenta anos antes de um padre fez esses anos já chamando do irmão sebastião adotado para os jovens até após o dia que lembrava que eles já lhe do coração de que isso já lhe deu foi infelizade entre o seu vencimento mas era um sacerdote que ele matou mas desceu para ser morto se virou antes do seu cidadão aniversário mas é isso os filhos do irmão sangue foi morto para sua filha e continuou por sete séculos então foi o irmão sangue obviamente o bimê que deseja além dele já lhe sangue do sangue antes a dia ele quer que ele seja uma de cima de alma e ele tem que ficar na merda titãs mas vai me ligar mas ela não se guarde vários cultos com as escolhas da igreja no sangue está achando difícil ouvir isso contra eles a gente quando é um pouco que você voltou contra eles a gente só uma repórter que também é meio da igreja a gente vai ser balas a noturnas eu tô subindo o tempo da rovina então a gente estava destruída a esposa do irmão bruxo mensagem dela os exames meninas e quem quer o seu negócio é só desvou a gente então é uma irmã e o irmão ou depois de reiki a sua culpa e fumou o jovem da outro se baixa a senão meu sangue essa é o seu nome de dois a gente tem uma edição até se você está na edição de partes do Aparce em Hamters, se quais estão aqui viram intenções de usar o poderes mutando em um ritual e veja a intervenção do vermelho. Os reinos conseguem mutuar o ritual, terra em terra viva. Previve em torno em animamento, animado que sou a precisão vermelho, só pode ver vermelho, só pode vermelho, só pode ser escurido. Por favor de verdade ele tem hipnose, indissaia, ludicidade, armada, ravena, vampismo, força, abemada, adaptor, código, português. Vai ser nesse animado de jogos de distância, vai ser o nome de titãs de gol, 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 vai ser o nome de titãs de julgas e jogos de game de silêncio online. Então deixa o like, guarda o sininho, se vocês estão me apreciando titãs de titãs de ação. E aí eu também pensei, funciona muito igual.